Você já se perguntou como o amor, por mais belo e complexo que seja, às vezes pode se tornar um labirinto do qual a fuga parece impossível? Vamos nos aprofundar em uma história que pode esclarecer isso. Em uma pitoresca cidade de Paralelepípedos, onde as ruas guardavam segredos tão antigos quanto as árvores que as revestem, viviam Leia, uma artista de espírito livre pintando a vida em tons vibrantes, e Lucas, um músico introvertido que compõe melodias que ecoam nostalgia. Seus caminhos se cruzaram em uma tarde de primavera. Leia, imersa em sua própria inspiração, foi atraída pelos acodes suaves tocados por Lucas na praça principal. Seus olhos se encontraram em meio à melodia, provocando um encantamento mútuo que os aproximou. O amor, silencioso, mas poderoso, começou a tecer um vínculo entre eles que desafiava qualquer explicação. Os dias se tornaram uma tela onde eles pintavam momentos compartilhados, tardes preguiçosas no parque, noites de música sob as estrelas, conversas profundas e risadas genuínas. Era um amor envolto em mistério e ilusão, uma conexão que ia além das palavras. No entanto, como uma brisa passageira, a rotina e a incerteza começaram a se entrelaçar nessa história. As diferenças que antes pareciam complementares se tornaram obstáculos. Leia ansiava por aventura, horizontes desconhecidos, enquanto Lucas se viu preso em seu mundo melancólico, refém de seus próprios laços emocionais. A distância entre seus mundos, uma vez entrelaçados, crescia dia após dia. Os sonhos que eles compartilharam começaram a divergir. A paleta de cores que moldurava a sua história ficou embaçada e desbotada. Sem dramas épicos, sem despedidas dramáticas, eles perceberam que o amor que nutriam não poderia mais florescer nos campos da ilusão. Leia partiu em busca de novos horizontes, deixando para trás um coração que ainda ecoava os acordes daqueles momentos únicos. Lucas permaneceu entre as notas de suas músicas, onde encontrou refúgio para acalmar a saudade e o vazio que pairavam em sua alma. E assim, sem um final feliz ou trágico, a história de Leia e Lucas se dissolveu na estrutura do tempo, tornando-se uma memória etérea, uma página não completamente virada, mas suspensa no tempo, preservando a beleza e a dor do que antes era amor e ilusão. Essa história nos lembra das complexidades do amor e dos relacionamentos. É um lembrete comovente de que o amor, mesmo em sua forma mais profunda, nem sempre é suficiente. Às vezes, os caminhos que escolhemos, os sonhos que buscamos e as partes de nós mesmos que mantemos podem nos afastar daqueles que amamos. Mas lembre-se de que todo final é um novo começo, e a beleza do amor está em sua capacidade de se transformar e evoluir.